Sejam muito bem-vindos à nossa leitura de hoje por aqui, o baralho cigano e o tema como ele ou ela está em relação a você, você que está pensando aí na pessoa de quem você gosta, né? Então vamos ver, vamos dar uma olhada no que o baralho nos passa aqui e que você poderá ganhar como a sua mensagem do dia de hoje no nosso canal. Então vamos embaralhar para mais essa atividade. Se você ainda não se inscreveu, faz a sua inscrição e ativa as notificações para não perder o nosso trabalho aqui no dia a dia. Com as leituras de oráculos. E para quem está chegando agora, quando eu faço essas perguntas ao baralho, eu coloco duas opções de cartas na mesa para você escolher, cartas na esquerda e na direita. E na descrição do vídeo eu adiciono o tempo do início da leitura de cada monte, tá? Então de repente para as pessoas que querem avançar um pouquinho, né? Dependendo da escolha feita, tem essa possibilidade pegando a informação aí na descrição do vídeo abaixo, tá? Além do link da escola, alunação EAD, que vocês podem também acessar para conferir os cursos com matrículas abertas. Todos os cursos com vídeo aulas e certificado de conclusão, tá? Então cartas na esquerda com pedra sodalita, na direita com a ágata rosa. Deixa eu ver se coloco mais luz aqui para a gente. Beleza! Então faz a sua escolha, uns segundinhos para você se concentrar e a gente já começa a abrir as nossas cartas aqui. Vamos lá, gente? Escolheu? Vou começar então pela esquerda, tirando a sodalita para quem escolheu essas cartas. O que a gente vai ter para você hoje? A serpente, o livro e a carta da cruz. São cartas um pouco difíceis, tá? A serpente, como eu sempre falo por aqui, muita gente bate o olho nela e fala Ah, é traição, está me traindo, né? Não necessariamente, depende da perspectiva. Primeiro, não é só uma carta que vai falar sobre traição amorosa. Segundo, não vai falar sobre alguém que está traindo necessariamente. Pode também mostrar um medo de ser traído, tá? E a gente percebe justamente essa hipótese aqui, né? De repente, o medo de ser traído, a desconfiança, uma pessoa, de repente, nesse momento insegura e acabando mais retraída por causa disso, né? Então, é aquele alguém que acaba se fechando, não dá tanto espaço para conversar, parece até que está desconversando, que quer se afastar, né? A carta do livro pode mostrar aí um comportamento um pouco mais discreto, nesse caso, por se tratar de uma pessoa que está vivendo um momento de insegurança no modo de lidar com você. Seja por alguma coisa que imaginou ou por alguma atitude sua que realmente acabou despertando essa sensação, né? De alerta, de opa, será que, né? Eu estou entrando numa situação onde eu posso ser traído, onde eu possa ser traída, enfim, né? Estou me entregando para uma pessoa que não vai me corresponder, de repente, em quem eu não possa confiar tanto quanto eu pensava. Pode estar batendo um pouco dessa sensação, para falar de como ele ou ela está em relação a você, tá? Então, a carta da serpente mostrando essa sensação e a carta do livro, o que seria uma consequência da serpente aqui. Alguém que acaba sendo mais discreto, né? Que se teria algo mais a dizer, acaba não dizendo, acaba se fechando um pouco mais com você. Então, para algumas pessoas, isso daqui pode explicar, por exemplo, a situação de, poxa, fulano ou fulana estava numa boa comigo, a gente estava bem, né? Falando sobre tudo, de repente, parece que desconversou, parece que não cai muito o assunto, o que será que aconteceu? Pode ser alguma situação desse tipo aí, tá? E a cruz, ainda que fez parte aqui da sua leitura também, pode mostrar um momento de dificuldade pelo qual a outra pessoa passa, de ter que lidar com as responsabilidades, aquele momento da vida onde as circunstâncias pesam um pouco mais, tá? E isso, inclusive, pode interferir no emocional, pode fazer com que a outra pessoa não se sinta correspondida, achando que tem algo errado, achando que você pode acabar traindo, enfim. São situações que é assim, às vezes a vida nos exige demais em um certo aspecto, né? A gente acaba tendo algum tipo de sofrimento, algum prejuízo e a gente tende a acreditar que está tudo errado, né? Isso se reflete muitas vezes na nossa vida afetiva, então, pode ser um mau momento pelo qual a outra pessoa passa e aí fica com uma visão pessimista, achando que as coisas no amor também vão dar errado, não vai poder confiar, enfim. Como eu falei, aí isso pode estar contido aqui na Carta da Serpente, gerando esse comportamento do livro pelas circunstâncias, de repente, que essa outra pessoa está enfrentando aí, tá? Então, a Carta da Cruz não vai mostrar exatamente as coisas no contexto a dois, certo? Pode ir além, pode mostrar dificuldades profissionais, dificuldades com a família, dificuldade emocional, enfim. E isso, então, se refletindo aí no que há entre vocês, gerando essa situação toda que nós comentamos aí. Sendo assim, não é o momento dos mais fáceis, né? E aí, é uma questão de paciência, de ver como você pode, às vezes, se disponibilizar, chamar para uma conversa, uma companhia, sem forçar a barra, né? Deixar o outro à vontade, né? Se perceber que a outra pessoa quer mais ficar no próprio canto, deixar um pouco isso também, dar o espaço que a outra pessoa, de repente, deseja ter, né? A gente tem que saber que nem tudo vai estar como a gente quer o tempo todo. Tem hora que parece escapar do nosso alcance, né? A forma de se comportar do outro. E a gente tem que, né? Também, assim, confiar no próprio taco aí e deixar seguir um pouco, deixar a vida desenrolar. Nem sempre a gente vai estar realmente com isso sob controle. E é isso que as cartas estão mostrando aqui para você. Dizendo como, então, a outra pessoa está em relação a você, tá? Um momento que não traz tantas possibilidades a dois, mas, claro, que pode ser contornado. Claro que depende muito de como está o seu contexto com esse alguém. Se é uma pessoa com quem você já tem uma abertura maior ou não, né? Se é alguém com quem você já se relaciona, já tem mais intimidade, de repente é mais fácil penetrar aí esse escudo, digamos assim, né? Que a outra pessoa acaba levantando em dados momentos para se proteger, por achar que tem algo errado. Pode ser mais fácil de baixar essa guarda do outro, né? Se é uma pessoa com quem você não tem ainda tanta intimidade, com quem começou a surgir uma conversa, então pode ser um momento mais delicado, um momento de você ter a percepção de como agir, justamente para não questionar, não forçar a barra, onde você percebe que a outra pessoa não se disponibiliza tanto. Certo? Temos que saber administrar isso. Então essas são as suas cartas. Agora a gente vem aqui para as cartas que estavam à direita inicialmente no vídeo. Vamos ver o que o baralho vai te mostrar, dizendo como ele ou ela está em relação a você. Suas cartas aqui são a âncora, a casa e a árvore. Aqui a gente tem uma situação bem positiva. São cartas leves aí, que abriram na mesa, mostrando, ao contrário do que mostraram as cartas da esquerda, essas já falam mais a respeito de possibilidades a dois, de uma abertura, de mais caminho para as coisas acontecerem, dentro de como seja possível, tendo em vista todo o cenário que a gente está atravessando, obviamente. Mas o que é muito importante aqui nessas cartas? Essa combinação da âncora com a casa, porque isso fala de uma grande sensação de confiança, de segurança, que esse alguém percebe em você, você transmite. Então isso funciona bem a dois. A carta da âncora fala sobre justamente segurança, estabilidade afetiva, emocional. Então assim, isso é muito importante, a sensação que a gente tem de segurança ao lidar com alguém, ao conversar, pô, essa pessoa me passa confiança, parece uma pessoa séria, dá uma certa estabilidade maior para querer conversar, fica mais firme a coisa. E a casa que fala de uma familiaridade, de pontos de identificação, de afinidades, que esse alguém experimenta com você. Então mostrando, essas duas cartas mostrando como esse alguém está em relação a você, a gente percebe aqui um grande caminho para possibilidades, por quê? A gente fala de um bem-estar muito grande com essas cartas, com segurança e com familiaridade. São ingredientes muito importantes que precisam fluir no contexto a dois para a gente pensar em algo juntos, né? Então isso está sendo mostrado aqui. E aí, então, esse cenário, que é de circunstâncias realmente favoráveis, positivas a dois, geram esse caminho aqui da árvore, que é o do progresso, da geração de frutos, que vocês dois podem colher juntos, né? Então, essa carta resulta dessas características aqui, tá? Não significa que uma leitura sempre vai funcionar assim, que a gente sempre vai combinar essas duas cartas para resultar nessa, né? Aqui, nesse contexto específico, eu vi dessa maneira, tá? Quem acompanha o canal sabe que eu coloco três cartas na mesa e não importa por qual eu começo, se é por aqui, se é por aqui, se é a primeira do meio, eu estou colocando elementos na mesa para formar uma mensagem. Então, não tem muita ordem aí, certo? É assim que eu trabalho. E aí, nesse momento, com essa leitura, realmente a carta da árvore me passou essa impressão de um resultado gerado por essas características, porque aqui está a geração dos frutos, né? A dois, da colheita, do que vocês podem experimentar juntos, um progresso, o crescimento como casal, a prosperidade, a dois, circunstâncias aqui realmente positivas e que acrescentam e que trazem a ideia de um relacionamento. Então, isso faz parte também do que a outra pessoa experimenta ao lidar com você agora, né? Do que, de repente, tem a intenção, do que queira buscar para viver com você e faz todo sentido. Uma vez que é alguém que experimenta a segurança e familiaridade ao seu lado ou ao conversar com você, isso traz muita confiança para a gente, né? E nos faz realmente querer algo que acrescente, que possa nos dar mais raízes aqui para conduzir a vida. Tem muito a ver com relacionamento. Então, alguém que busca com você, de repente, a ideia de um compromisso ou de, se já existe, se já existir esse compromisso, de fortalecê-lo, né? De renovar aí, de repente, as ideias a dois, nesse sentido de que um possa realmente acrescentar ao outro. Então, é um bom momento aqui, porque a gente está mostrando que esse alguém em quem você pensou aí realmente está numa boa com você, tá? Fechamos, assim, mais uma leitura do canal. Obrigado por terem participado. Um abraço e até o nosso próximo encontro.